Vazaram as primeiras informações sobre a próxima temporada de Uma Mulher de Peso e agora eles vão incluir ali um personagem inédito na história. Estamos falando, obviamente, de ninguém menos que um outro irmão da Whitney, fruto de um antigo relacionamento do pai dela antes mesmo de Barb's, ou na época de Barb's, né? As gravações ainda não começaram, mas o Fofoca Bureau of Investigation já descobriu que esse irmão vai chegar para poder tirar um pouco o foco da vida amorosa ali da Whitney, que teve em alta nas últimas três temporadas. Agora sim, irmã, vai vir barraco de verdade, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba Y News Oficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Whitney Way Thor teve que engolir o orgulho para poder fechar as gravações, né? Para a próxima temporada de Uma Mulher de Peso, de acordo com um usuário do fórum de discussões, né? O Reddit, o Reality estaria perdido completamente, sem essa novidade, da chegada de um irmão misteriosíssimo. Segundo essa pessoa aí, esse filho teria sido fruto de um relacionamento que o Glenn, né? O pai da Whitney teve na época que ele foi para o Vietnã e aí a mulher acabou engravidando. Se não me engano, tem até uma temporada que ele vai comemorar o aniversário de casamento dele lá no Havaí e a Babs fica morrendo de ciúme de uma mulher chamada Keiko, que também namorou o Glenn. A gente não sabe, né? Não tem certeza se ela é a mãe desse rapaz, mas faria sentido a criatura ter ciúme de uma ex de 40 anos atrás. Voltando à história do Vietnã, quando o Glenn, ele voltou, né? De lá. A Babs teria proibido o marido de ter qualquer tipo de contato com o filho, né? Ou se quer contribuir também financeiramente, o que é, assim, é o mínimo que o cara deveria fazer. Mas, enfim, né? Inês é morta. Inês já era morta também naquela época e aí ele escolheu a família americana dele e o barco seguiu. Só que no ano passado, esse filho, que eu tô falando no masculino, mas eu não tenho certeza se é um homem mesmo. Mas ninguém tem, na verdade, né? Pode ser uma mulher também. Teria tentado contato com a família porque agora é uma pessoa adulta e quer saber quem é o pai e o restante também dos seus familiares. No meio disso tudo, a Babs tinha sofrido um derrame, como a gente contou aqui. Tava na reabilitação, né? E esse susto aí fez com que o Glenn pensasse na vida dele, no passado, né? Etc. Então, ele tava com a intenção, sim, de conhecer esse filho perdido aí, de uma hora ou outra, sem acontecer. A pessoa que vazou essa fofoca contou que a Whitney surtou com essa história aí e não queria aceitar de jeito nenhum esse novo integrante na família. Ela não queria conhecer o irmão ou a irmã, né? Porque a gente não sabe o gênero. E ainda estaria preocupadíssima se o testamento do pai dela ia mudar ou não. Olha, quase que essa família vai parar no ratinho. Voando de chinelo pra tudo quanto é lado. Só que aí, a Whitney achou um jeito de compensar. Dizem os rumores de que o TLC tinha dado um ultimato na Whitney e dito que não ia filmar mais, né? Porque já não tinha mais nenhuma novidade, não tinha mais história pra contar. E aí começou com a perda de peso, né? A história da Whitney. Aí depois mudou pra gravidez. Aí entrou num noivado. Aí acabou o noivado. Aí começou a namorar um cara estrangeiro, né? E nada foi pra frente. Então, ela resolveu vender agora a história do irmão perdido e misterioso. E aí o canal reconsiderou, né? Porque agora tem barraco mesmo. As novas gravações estão previstas pra começar em fevereiro de 2023. Então, a essa altura, né? Eles devem estar discutindo os detalhes de como essa história vai se desenrolar, né? Enfim. E detalhe também que a Whitney teria feito um inferno na vida da Ace, do Glenn, e desse novo irmão também. É o que se diz. Primeiro a Ace e o filho, ou filha, né? Não queriam participar desse circo, né? Que é o programa. Só que aí o Chelsea foi lá e ofereceu dinheiro umas três vezes. E aí eles continuaram negando aparecer na TV. E veio a Whitney e fez a maior chantagem do mundo. E essa informação teria sido confirmada por outros parentes deles. A Whitney, ela simplesmente impôs duas condições pra permitir que o pai dela fosse encontrar com esse filho perdido aí. A primeira é que eles deveriam concordar, né? Em registrar tudo pra poder passar no programa Uma Mulher de Peso. E a segunda é que eles não fossem contra a vontade da Whitney. Ela podia fazer o que ela quisesse. Esses outros parentes, eles já tinham achado um absurdo a Whitney fazer uma temporada inteira em cima do derrame da mãe dela, né? E ficaram mais fulos da vida ainda de ver ela obrigando pessoas que ela nem conhece a aparecer aí no programa. Olha, existem histórias sobre a Whitney que vocês nem imaginam. A gente até o ponto não sabe se isso é verdade mesmo, porque como eu disse no começo, alguém colocou tudo isso em um fórum de discussão, né? Chamado Reddit. E lá não tem nem o nome da pessoa que começou essa treta. Na discussão, né? Eu comentar até que tem um usuário lá que fica... Que mora na Carolina do Norte que fica ali comentando que não é verdade. E aí depois ele vai lá e apaga. Então não sabemos. Só que ninguém acha impossível de acontecer, até porque a Whitney faz esse tipo de coisa mesmo, como todo mundo cansou de ver em todas as temporadas de Uma Mulher de Piso. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo, hein? Será que a Whitney é um pouquinho tóxica? Não sei. Será que é verdade também? É pura balela? Também não sei. O que você faria no lugar desse irmão ou irmã? Justiça, né? Justicinho de meu bem. Mas é isso. Deixa a sua opinião aí nos comentários antes de sair. Deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.